Trafegar pela BR-316 não tem sido tarefa fácil nos últimos meses. Isso porque a grande quantidade de buracos na pista tem causado grandes transtornos e prejuízos para quem trafega pelo local. A cada trecho percorrido, a dimensão dos buracos aumenta. Caminhões de grande porte, quando não conseguem desviar, passam com muita dificuldade, quase parando mesmo. As cenas são preocupantes, como consequência, trânsito lento. Então você tem que andar pelo acostamento. A rodovia federal, não sei se eles são responsáveis. E deve ser, porque se ele vem multar os carros que andam nessa imundícia aqui, que isso é imundícia. Cheio de buracos. Você não anda 10 por hora. Anda 5, para, entra, o carro é abuso atrás de você, para bater, e não tem previdência de nada. Só Deus mesmo. Só Deus na causa mesmo. Só Deus. É buraco demais, é carro demais. Olha, não tem escoamento. Ou é aqui, ou não é no lugar nenhum. Só tem essa daqui. Você não tem medo de acontecer algum acidente? A Vim Maria só tem. Só tem. E não é de hoje, né? Porque isso aqui não é de hoje, não. Uma das mais importantes rodovias do Nordeste, a BR-316, começa em Belém, no Pará, no norte do país. E termina na cidade de Maceió. E corta várias cidades do Piauí e do Maranhão. O péssimo estado de conservação da rodovia tem causado muitos acidentes. Muito complicado. Buraco, cai carro, quebra carro. Toda hora esses problemas aqui. E é na estrada quase toda. O senhor tem medo de acidentes? É, tenho sim. E de vez em quando provoca um. Com esses buracos desse jeito. A gente vai desviar de um caminhão e às vezes termina imprensando uma moto, às vezes vai passando, se desviando também de outro buraco e às vezes termina causando acidente.